A nacionalidade e a nacionalidade A nacionalidade e a nacionalidade A nacionalidade e a nacionalidade A nacionalidade e o Diego são os dois portugueses. Logo, o Diego, mesmo tendo nascido em Espanha, tem a nacionalidade portuguesa, por causa dos pais. Já a naturalidade pode ser muito diferente. O João e a Inês nasceram em Portugal. Tem os dois a nacionalidade portuguesa, mas nasceram em cidades diferentes. Por isso, a sua naturalidade é diferente. O João nasceu na cidade de Almada, na freguesia da Cova da Piedade, que fica no concelho de Almada e no distrito de Setúbal. Já a Inês nasceu na cidade de Lisboa, na freguesia de Santa Justa, no concelho de Lisboa, no distrito de Lisboa. Para saberes a tua naturalidade, tens de saber a freguesia, o concelho e o distrito onde nasceste. O Diego, por exemplo, tem a nacionalidade portuguesa, mas é natural de Santiago de Compostela, em Espanha, porque nasceu lá. A nacionalidade está, então, relacionada com o país onde tu ou os teus pais nasceram. E a naturalidade é o sítio, freguesia, concelho e distrito onde tu nasceste. E tu? Qual é a tua nacionalidade? E a tua naturalidade? Muito obrigada por teres assistido a este vídeo e não te esqueças. Diverte-te a aprender! Subscreva e partilhe, assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir!